É meu amigo, é tromba viu? Vamos falar sobre o Ceará neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Esse negócio de tromba que o Luiz Heitor inventou, está pegando. Virou moda, é tromba. Gente, olha só. A gente fica aqui, pelo menos eu falo por mim, né? A gente fica aqui torcendo para o Ceará se classificar para a primeira divisão e tudo mais, mas a situação ficou difícil, né? Ontem, no pós-jogo que eu lancei de Santos 1-Ceará 0, um pós-jogo meio que falando um pouco da situação do clube também, na classificação, não só do jogo em si, não é? A gente, até aquele momento, no momento que eu gravei o vídeo, o Santos tinha vencido o Ceará e o CRB tinha perdido para o Mirasol. Só que ainda a Vila Nova ia jogar, Novo Horizonte ia jogar. E o que foi que aconteceu? Venceram. Aí vocês estão vendo os resultados dos jogos até o momento dessa 33ª rodada da Série B do Brasileiro. A Chapecoense perdeu de 4 a 0 para o Goiás, o Santos venceu o Ceará por 1 a 0, o CRB perdeu para o Mirasol por 1 a 0, o Vila Nova venceu o Amazonas por 1 a 0 e o Novo Horizontino venceu o Havaí por 2 a 0. Vocês notem que apenas clubes que estão realmente em situações muito complicadas perderam como mandante até o momento, né? Porque assim, a Chapecoense está fazendo a campanha pior do que o Goiás, o Goiás foi lá e espetou 4 a 0. O CRB está lutando para não cair, inclusive tem torcedores do CRB já desistindo, né? Já abandonando o barco e declarando, já conformados, de que o CRB jogará a 3ª divisão no próximo ano. E aí vocês viram que o Santos como mandante venceu, o Vila Nova como mandante venceu e o Novo Horizontino como mandante também venceu. Só que a rodada ainda não acabou, não é? E hoje nós vamos ter Ponte Preta e Brusque, Paysandu e Coritiba, Botafogo de São Paulo e Ituano, Operário e América Mineiro e Esporte e Guarani. Só que Esporte e Guarani será amanhã, quinta-feira. Bom, gente, o Vila Nova já passou o Ceará, o Novo Horizontino já estava na frente mesmo, só fez se afastar um pouco mais. O Mirassol se afastou um pouco mais também. Agora vamos ver aqui na classificação do campeonato como é que fica a questão do América Mineiro e a questão também do Coritiba. Vamos dar uma olhada aí de baixo para cima, tá? Porque a classificação dá do primeiro ao oitavo, mas vamos fazer ao contrário, do oitavo para o primeiro. Veja que o oitavo, que é o Coritiba, tem 47 pontos. Se o Coritiba vencer o seu jogo, o Coritiba vai jogar fora de casa, vai a 50. Ou seja, não vai ultrapassar o Ceará, mas já vai estar coladinho no cangote do Ceará, né? Já o América Mineiro, sim, vai jogar como visitante. Porém, se vencer, vai ultrapassar a equipe do Ceará. O América Mineiro iria para 52 pontos. E aí o Ceará cairia para a sexta colocação. E aí já fica muito mais difícil, né? Porque o Santos tem 59 pontos. O Novo Horizontino foi para 57 pontos. O Sport está com 56, mas ainda vai jogar amanhã e vai pegar o lanterna do campeonato. Tudo indica, viu, gente? Que o Sport vence. Então, se o Sport vencer, vai para 59 também. E o Mirassol está com 56. E aí, ó, o Mirassol com 56, com 4 pontos de vantagem para cima do Vila Nova, que é o quinto colocado. E 5 pontos de vantagem para cima do Ceará. Isso se o Ceará não for ultrapassado também pelo América Mineiro, né? Então, gente, já começa a ficar um pouco complicada a situação do Ceará, né? Eu arrisco a dizer, sinceramente, que se o Ceará não fizer 6 pontos jogando no Castelão contra Paysandu e Havaí, respectivamente, os próximos jogos do Ceará é Paysandu e Havaí, ambos no Castelão, você, torcedor do Ceará, não pode abandonar o Ceará neste momento. Não pode entregar os pontos porque o Ceará ainda está vivo. O Ceará ainda está vivo, ok? O Ceará está a 5 pontos da zona de G4, já que o Mirassol tem 56, e ainda está vivo, ok? Está difícil, está complicado. Vai ser complicado, realmente, Mirassol e Novo Horizontino e o Sport, abandonar um pouco, assim, trocar de lugar com o Ceará. Vai ser difícil. Mas enquanto a vida é esperança. O futebol é uma caixinha de surpresa. Vai que, por exemplo, o Mirassol e o Novo Horizontino perdem as duas próximas partidas. Se o Ceará ganha, o Ceará passa, pelo menos o Mirassol. Pelo menos o Mirassol, o Ceará passa. Claro, torcendo para o Vila Nova também tropeçar, né? E aí o Ceará entra no G4. Você aí, torcedor do Ceará, vai ter que ter muita paciência. E, assim, o melhor mesmo é já se conformar de que o Ceará poderá jogar a segunda divisão no próximo ano novamente, ok? Para não ficar estressado e perder o seu fim de ano. Deixar de comemorar as festas de fim de ano porque o Ceará não subiu de divisão. E outra, se conforme também de que o Fortaleza vai jogar a Libertadores. Pode ter certeza. Um torneio internacional, o Fortaleza vai jogar. Nem que seja a Sul-Americana. Mas, a princípio, vai ser Libertadores. Então, imagina, você torcedor do Ceará, veja bem. Eu estou torcendo para que o Ceará suba de divisão. Mas, se não subir, já vai te conformando. Toma aí teu remedinho, fica tranquilo. Vai tomar tua cervejinha de fim de ano. Vai passear com a tua família. Vai fazer outra coisa. Porque, no próximo ano, tudo indica que o Ceará vai jogar a segunda divisão de novo. E o Fortaleza vai jogar a Libertadores da América. E aí você já sabe, né? Vai ter aquela rivalidade aí na cidade e tal. Os times de fora vindo jogar no Castelão contra o Fortaleza. Castelão lotado. Aquela festa toda. E vocês na segunda divisão. Porém, porém, para que isso seja um pouco amenizado. Porque, assim, se o Fortaleza jogar a Libertadores no próximo ano. Mas o Ceará estiver na primeira divisão. Beleza, faz parte. Então, é melhor, realmente. É melhor que o Ceará vença a equipe do Paysandu. E vença a equipe do Havaí. Dois jogos seguidos no Castelão. Castelão. Eu acho que não havia momento melhor para o Ceará. Não havia momento melhor para o Ceará jogar logo dois jogos seguidos na reta final do campeonato em casa. Tem que ter o apoio da torcida. E vai pegar dois times que estão lá embaixo, tá? Na parte de baixo da tabela. Ok? Ou seja, que são adversários que o Ceará pode vencer. Agora, o Ceará não pode perder os gols que anda perdendo, né? Contra o Sport, ele mesmo perdeu um na cara do Kaique França. Ontem, perdeu dois gols, assim, na cara do goleiro do Santos. Então, esses gols que o Ceará tá perdendo, tão fazendo falta. Porque se o Ceará tivesse feito pelo menos um gol ontem, empatava, gente. Se tivesse empatado, o Ceará hoje estaria com 52 pontos. Teria a mesma pontuação, pelo menos a mesma pontuação do Vila Nova. E aí, ó, ia ser decidido no critério de desempate. Porque o Ceará teria, o saldo de gols, o saldo de gols do Ceará é melhor. Então, o Ceará estaria na quinta colocação. O Vila Nova cairia pra sexta. Com o mesmo número de pontos, ok? Mas o Ceará estaria na frente. Ok? Então, realmente tá fazendo falta os gols bobos, assim, que o Ceará está perdendo. Contra a Paissandu e contra a equipe do Havaí, não pode perder. Se o Ceará ganhar esses próximos dois jogos e somar seis pontos, muito possivelmente pode ser que esteja dentro do G4 ao final de duas rodadas. Vamos ver, né? Assim, quanto à vida e à esperança, mas, de todas as formas, vamos aí nos precavendo que o Ceará realmente poderá não subir de divisão esse ano, tá? O que eu lamento. Torço aqui muito pra que Bahia, Fortaleza, Esporte, Vitória e Ceará estivessem os cinco na primeira divisão em 2025. Vamos ver, né? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau!